Oi rapaziada, beleza? Tamo aí de volta, Sando Ferreira, hoje eu tô aqui na Riacho Tintas, no DF, Distrito Federal. Começamos hoje às 8 horas e continuamos aqui ainda fazendo os trabalhos. Tamo aqui, rapaziada, cara, foi um sucesso. Vou dar uma visão pra vocês verem o que nós fizemos hoje. Por enquanto, né? Tá aqui, ó. A parte de cima ali, ó, com o sertão ali, o mármore do sertão, tá aqui feito com uma pegada. Olha o João Fernando. E aí, João Fernando? João Fernando, tá bom? José Fernando, Márcio, um abraço, tamo aqui. Esse aqui é o craquelado aqui do mármore do sertão e esse daqui de baixo é o com espelhamento, com brilho. Olha isso, gente. Olha que brilho. Tudo feito com material Maza, tá? Pra vocês saberem aí que esse evento é patrocinado pela Maza. Olha isso aqui. Deixa eu tentar ver se eu consigo parar ela aqui. Ó, olha isso aqui, rapaziada. Eu não sei se dá pra ver aí, mas ó, tá perfeito. Cara, show de bola. Hoje continuamos aqui no treinamento. Estamos aqui, ó, agradecendo, é claro, a Maza, que tá proporcionando tudo isso. Ô, Carlos, tá bom? Compartilha aí, rapaziada. Pessoal aí do Recife, Piauí, todo mundo aí, ó. Ei, Kenny, ó. Tá todo mundo aqui, ó. Distrito Federal em peso nesse mega evento aqui da Riacho Tintas e Maza. Rapaziada, a Maza aqui, a Atlas também, não podemos esquecer da Atlas, que deu uma espátula pra cada... Uma desempenadeira. Cadê, 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 cadê? Pega lá, pega lá, pega lá. Aí, ó. Novinha. Zero bala. Quem que deu isso aí pra você? Atlas. Atlas. Obrigado, a Atlas. Olha aqui. Ah, chama, chama. Olha aqui. Olha o trabalho disso aqui. Olha aqui. Ó, realista. Ó, realista. Ó, calça e cruda. Aí, rapaziada, ó. Dá uma olhada aí, que a gente tá aprontando aqui. Ó, o Samurai, meu parceiro, tá aqui. Ô, Fernando. Fernando de Recife. Compartilha o trein aí, Fernando. Tô voltando aí em Recife, hein, rapaziada. Ó, tamo aqui no Distrito Federal. Olha a obra de arte que essa rapaziada tá fazendo. É isso que me dá orgulho. É isso que, às vezes, eu fico fora de casa 10 dias, 15 dias. Perco noite de som, trabalho que nem um cavalo. É pra ver isso aqui, ó. A evolução do pintor. Dá uma olhada nisso daqui. Ó. Isso aqui se chama conhecimento. Isso aqui é capacitação, rapaziada. Eu fiz esse trampo ali no fundo, como amostra pra eles, né. Não finalizei ainda a pintura. Vamos tá finalizando amanhã, tá. Isso aqui foi só um esboço. Dá uma olhada aí, ó. A marca do papai aí. Fernando Ferreira. Efeitos decorativos. Esse aqui é o calce cruda. Tá bom? Olha lá, rapaziada. Olha isso. Vamos aprendendo aí, ó. Conhecimento. Esse é o último do ano. Essa parte aqui vamos trabalhar amanhã ainda. Vamos fazer mármores realistas com o material masa. Beleza, rapaziada? É isso aí. Vou fazer uma pergunta aqui, ó. Só um minutinho da atenção aí pra vocês aí. Material da masa é bom? É bom. Ferramenta da Atlas é ruim? Tá. Aí, é bom. A casa de tinta aqui, Riacho. Riacho Tintas apoia o pintor. Aqui não apoia? Apoia. É isso aí, rapaziada. E o curso? Foi mais ou menos? Foi ótimo. É, o curso não vale falar, né. O curso não pode falar. É aí. Ó, opa. Ó mais um aqui, ó. Tem mais um aqui escondidinho. Só fazendo arte aqui, ó. Rapaziada. Olha isso aqui, meu amigo. Aqui, ó. O Jean aqui do Distrito Federal. Bora. Beleza, Jean. Vamos lá. Aqui foi a nossa... A nossa coordenadora aqui, né, que realizou esse evento junto com a gente. A gente só tem a agradecer a ela também. Valeu, gente. E além dela coordenar e ajudar, olha o que ela fez aqui, ó. Olha o trabalho dessa menina. Ela não é pintora não, viu, gente? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha que carro segura. Aí tem esse cavalo aqui. Vou dar um tapa na galoreia dele. Bom, ele tá cagando o que é. Olha aí, que você tá querendo deitar o que é. MBP, ó. MBPM São Luís. Boa tarde a todos. Ó, o MBPM mandou boa tarde a todos aí, ó. Eee, boa tarde. É isso aí. Aê. Rapaz, chama, chama. Eita lasqueira. Olha isso aqui, gente. Eita. Manhã a gente passa um... Deixa o jeito que tá. Amanhã a gente passa uma corzinha disso. Tem que não vai envelhecer esse trem aí. Rapaziada, tá sendo um show de bola. Hoje é sábado. Cara, um dia assim, pra ficar na história. Olha isso aqui, gente. Ó. Um dia pra ficar na história da empresa aqui do Riacho, Riacho Tintas e da Masa, gente. A Masa aqui ajudando aí essa capacitação. Aí, tem até o guri aqui, ó. Ó. Tem que tá na rua. Tô fazendo com o Gabriel, mano. Ah lá, ó. Tá fazendo aqui, ó. Eita lasqueira. Aí, rapaziada. Compartilha aí. Chora, bebê. Aqui, fala aí. Chama, chama. Ah lá. Chama no problema. É, chama no problema. É isso aí. Boa tarde, Sandro. Tô ligado aqui. Sou o seu fã. Manda, manda. Um abraço aí pra galera do Piauí. Um abraço. Piauí em peso. Fernando. Apoio todos os pintores. Parabéns. Obrigado, meus queridos. Lucy. Carlos. É isso? Nossa, abraço, amigo. De todos. Ótimos que nos Deus abençoe sempre. Amém. É isso aí. Aqui a Joelma aí, ó. Aqui referência aqui também no Distrito Federal. Tá presente aqui com a gente. Cara, só galera boa. Todo mundo aqui em peso aqui, ó. Tem um que veio de, do, cadê, veio aqui, o, o, o Júlio César, veio, já tá aí de Goiás. Agora eu vou falar com o Mineirinho ali, ó. Tem o Mineirinho ali? Ele veio lá de Minas. Claro, né? Você é mineiro, né, Sandro? Veio da onde? Ó o homem aqui, ó. Esse aqui é o Leco. Leco. Tá bom? Valeu a pena cada centavo? Toda hora. Tá aprendendo? É isso aí, rapaziada. Então, assim, conhecimento não tem idade. Beleza? Vamos que vamos. Chama. Chama a rapaziada aí, pessoal. Vou falar pra você, hein? Amanhã tem mais, hein? Amanhã, ó. Tá tudo fechado. A loja fechou pra gente fazer esse treinamento, ó. E assim, cara. É um treinamento sensacional. Manda, ó Marcos, manda um abraço pros meus amigos diretores da Maza, Mococa. É isso aí, a Maza rebentando, ajudando o pintor a desenvolver mais conhecimento, a ter mais capacidade aí nas suas artes. Tá aqui a Maza, patrocinando esse mega evento, ó. Maza aqui, ó. Material. É a única empresa 100% brasileira com materiais brasileiros aqui, representando a nossa classe, ajudando a gente. 26 anos no mercado. A Maza, rapaziada, ó. Deixa eu falar com você aqui. Ei, escuta aqui, menino. Ô Marcos, se eu tiver errado, você me fala. A Maza é a única que tem todo tipo de produto na área da pintura. A Maza tem tudo que o pintor precisa hoje. A Maza tem. É referência. E, ó, 2021 agora. Vocês se preparem que a Maza vai vir pra arrebentar. É pouca conversa com nós e trabalho. Vamos trabalhar muito 2021. Tá aí, rapaziada, ó. O calcicruta clássico, top de linha, italiano, 100% aí do Sandro Ferreira. Tá aqui mais um aqui feito, ó. Com um cano PVC. Tá, rapaziada, vê como que funciona. Como... Aqui eles estão adquirindo não só conhecimento. Nós trabalhamos a mente, nós trabalhamos o corpo aqui. Pra quê? Pra que eles possam desenvolver todo... Toda a parte que eles aprenderam aqui no dia a dia. Então, assim, rapaziada. Pareceu uma oportunidade de fazer um curso. Vai lá, faz. Não fica de fora, não. Vamos que vamos. É pau no gado. Eu vou falar aqui, quer ver? Pera aí, ó. Ó, ó como que o negócio é... Já é espontâneo, quer ver, ó. Rapaziada, Sandro Ferreira efeitos decorativos. Como que é? Pau no gado. Aí, tá vendo? Já virou bordão, fiô. Não tem jeito. E ó, e essa galera aqui, eu quero que eles façam melhor que eu. Que eles consigam ganhar muito dinheiro com o que eles estão aprendendo aqui hoje. É isso aí, Cleiton. Ó o Cleiton, isso tá aí, ó. Eita lasqueira. Vamos que vamos. Ah, eu vou mostrar lá a parte da refeição. Ó, teve café da manhã, show de bola, teve almoço e agora tem um café da tarde. Vamos lá pra vocês verem, gente. O negócio aqui é... O negócio aqui é profissional mesmo, no extremo. Ó aqui, ó. Acabou de chegar o café da tarde, ó. Ó o café da tarde da rapaziada aqui do curso. Olha isso aí, rapaziada, ó. Isso é uma organização, né? Isso é uma prestação aí de serviço boa, feita pra pintores, né? Tendo reconhecimento aqui dos pintores, tanto com a Casa de Tinta que nós estamos aqui no DF. Essa aqui é a nossa gerente. Tá aqui, a Taif. A Larissa. Larissa, quer dar algum depoimento, falar algo sobre a Casa de Tinta, chamar o pessoal pra estar vindo aqui. Falar o endereço. Essa é a Larissa, gente. Que também, se não fosse ela, não teria esse evento aqui hoje. Pode ficar à vontade, Larissa. Então, pra quem mora em Brasília, a gente fica, somos uma rede com 11 lojas de tinta, especialistas em tintas. No caso, a gente tem a parceria agora com a Maza, né? Tem todos os produtos. Onde o Sandro veio apresentar seu trabalho com o pessoal. E é isso aí, precisando da gente, estamos aqui. É isso aí. Gostou do que a gente tá fazendo? Tá bom? Tá satisfeita? Então, rapaziada, é isso aí. Obrigado, Larissa. Obrigada, hein, senhor? Obrigado. Então, rapaziada, você está vendo? É isso aí. É o compromisso de uma casa de tinta que compreende a nossa necessidade, que é um parceiro do pintor, ajudando aí a nossa classe. Então, rapaziada, aqui do DF, que estiver aí, vem comprar aqui na Riacho Tintas, tá bom? Fala com os vendedores aqui, são todos capacitados pra estar te atendendo. E tem todos os produtos, inclusive agora o da Maza, que veio pra arrebentar no Brasil, tá? É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Manda um abraço meu pro... Ah, já li isso aqui pro Mococca, já vi. Rapaziada, beleza? Eu vou... Olha a molecada aqui. Olha o que fizeram com a minha imagem, ó. Olha o meu capacete que eles fizeram aí, ó. Vermelho. Ei, molecada, hein? Molecada é zica. É isso aí. Chama. Chama, chama aqui, ó. E tudo isso também, aqui, ó. Esse rapaz aqui, ó. Casamento, olha lá onde é que tá a bichona. Olha lá. Olha lá. Aliança. Aê, é pra ficar mesmo, gravado na terra. Quem morre primeiro, quem morre na terra. Sei quem vai, né? Que as nossas mulheres nunca morram viúvas, né? É, galuto. Aí nós arrebentamos, velho. É todo lugar. O que você acha? É bom demais, velho. Ó, esse aqui é o Shaolin. É o japonês aqui do DF. Pintor aí de mão cheia. Que sem ele também isso aqui não tinha acontecido. É, mal com a tua cabeça. Rapaz, só o nosso agradecimento aí pra essa galera que teve uns apoiando aí, ó. R.A. Chutitas, né? Isso. Sando que sempre teve conversa aí, dois meses, foi aí trabalhando aí, organizando tudo isso. É, os patrocínios, CS Tintas, Maza aí que, né? Que veio direto aí já. Já tá estourado. Já tá arrebentado aqui. Já tá arrebentado, estourado. Detalhes pinturas, né? Que é a representante que é minha esposa. E dá o telefone aqui que eles vão contratar vocês. Detalhes pinturas. Aqui, o caboclo também. Olha lá o segurança do homem. Olha o tamanho desse homem aqui, rapaz. Você tá doido? Olha aí, ó. Essa é a equipe da Detalhes. Olha a equipe da Detalhes. Quem que é esse caboclo aí? Esse aqui é o Davi. Esse aqui é o Davi. Esse aqui é o parceirão. De vez em quando ele faz bico de segurança, menina. Agradecer aí, ó. Os matadores de aluguel. Eita, bicha. Tô precisando dos dois aí pra vocês darem um... MS Tintas, Denilson. Patrocina o almoço. MS Tintas? Pode ir lá. Direto. Denilson. Parceirão também aí, ó. É que vai tá passando na também, entendeu? É isso aí. Além do Ronan. Ronan. Das Cruca. Das Cruca. Café da Manhã. Cara, foi show de bola. Show de bola. Tá tudo registrado, galera. Faz ninguém botar desse crédito aí. A gente vai fechar 2020 como? 2020 com chave de ouro, meu patrão. É isso aí. É o seguinte, não tem pra ninguém. É só chamar que não resolve. Ah, o Sandro, eu moro lá no exterior. Nós vai. Entre em contato com o homem. Acabou. Nós vai. Você vai se qualificar. É só entrar em contato. Todo canto tem gente. Então, é isso aí. É isso aí. Gostou? Tá bom? Chegou? Quer falar um pouquinho? Pode falar aí. É pro seu mesmo. Detalhes pintura aqui, galera. No Instagram. Segue Detalhes pintura. Ó, quem quiser falar aqui, pode ficar à vontade. Dá um depoimento. É o Viva, Pão no Gato. Quem quiser falar o telefone, onde mora, pra falar aqui. Esse rapaz aqui, ó, que tá sentadinho aqui, ó, é um patrocinador nosso aqui também. Não podia deixar ele de fora, né? Patrocinando, ajudando aí. Rapazada, excelente curso. Pode fazer, hein, tipo. Eu tinha algumas dúvidas, tirei tudo aqui. Pode ter certeza. Eu vou sair daqui pra ganhar dinheiro. Aô! Chama! Fala a sua empresa, seu telefone, quem quiser. Pode. Aqui do DF. Eu vou encartar a reforma G3D aqui do DF. A gente ainda usou a fábrica de G3D, né? É uma das primeiras aqui do Sul Federal. E, graças a Deus, estamos entendendo bem. Só que a gente precisa aperfeiçoar, que a gente sabe que nem tudo está sendo. Então, o meu conselho pra quem está aí esperando é que se aperfeiçoe, aprimorize. Aprender cada vez mais coisas boas, pra que você, no meio de crise, possa vencer. E possa ser uma pessoa que vai excluir, vai acessar muitos outros, beleza? Ó, rapaziada, quando seca aí, chegou o café da tarde, vamos lá. Ô, palasqueira! Você é fácil, queres falar? Vamos, meu irmão. Eu posso falar. Você é fácil. Eu vou falar aqui, ó. Tira a máscara. Agora eu vou chamar você pra falar, peraí. Rapaziada, ó, estamos aqui. Agora acabou de chegar o lanche, é, aqui nós comemos pra caramba, né? Eu também vou suer aqui, eu vou falar pra vocês, tampa de chaleira. O que aconteceu? Olha o meu topo azul, né? A máscara, o pão tomoeira. Rapaziada, vocês sabem, né, da minha trajetória, sabe, do meu compromisso com a classe dos pintores. Vocês sabem disso. Então, assim, tem uma pessoa aqui muito especial, aqui do Distrito Federal, em DF, né? DF, o pessoal fala aqui. É, que ela quer dar um depoimento aí, falar sobre o que ela viu, falar sobre o Sando Ferreira, falar sobre a arte. E não acabou! Ó, menino! Acabou não! Ó, amanhã tem muita coisa ainda. Vem cá, vou chamar a Joelma. Ela vai falar que vocês é agora. Quer ficar lá e eu vou virar ou você quer ficar se vendo? Não, porque... Tem pessoa que pode ficar se vendo. Ah, eu vou falar que tá bom. Aí tá bom? Ó, eu não consigo falar sem me ver. Eu sou, você sabe. Olha lá, essa aqui é a Joelma, rapaziada. Senta o verbo, ó. Se quiser falar mal, pode falar. O momento é agora. Não, o momento é... Ah, o pau nele, o pau no gato vai ser agora. Pode, pá. Então, assim, galera, eu sou o Joelma, sou daqui de Brasília, São Sebastião. Então, assim, surpreendi com o curso. Tava muito ansiosa pra aprender. E, assim, o cara é fenomenal. É um cara espetacular. Ensina mesmo. Quem tiver oportunidade, cara, vai mesmo, vai pra cima. Ó, porque o que você aprende, ninguém vai tirar de você, não. Entendeu? E Sandro Ferreira na área. Esse cara é 10, é top. E eu tinha muita vontade de conhecer ele. Hoje, conheci pessoalmente. E só tem que falar que ele é 10 demais. Vamos lá, continua você aí. Vamos lá, que eu vou te entrevistar. Oi, vai. Quando? Vai lá, vai lá, vai lá. Seguinte. É difícil fazer o calce cruda? Calce cruda não é difícil, galera. Não é difícil. É uma técnica particular sua. Isso. Isso só basta você ter... É o que eu falo, sério. E força de vontade. Corre atrás do que você quer. E a sua capacidade vem de você. Ninguém tira isso, não. E ninguém vai dizer que você é capaz, não. Ninguém tira. Agora vamos lá. Corre atrás. Vamos falar do que nós fizemos hoje, né? Vamos falar do mármore do sertão. Há dificuldade nisso? Não, não há dificuldade. Sim. O de baixo, que é o mármore craquelado, espelhado, com a vitrificação dele, sem laminação. A gente laminou? Não. Deu um brilho total? Deu. Foi difícil? Não, foi total. Você consegue fazer? Ah, eu? Imagina. Eu não consigo, não. Então, falou, galerinha. Ó. Beijão. O nóis, como que é? Hã? O nóis, como é que é? O nóis é pau. Pau no gato. Miau. Miau. Falou, galera. Oi, meu bem. Oi, meu bem. O que volta, o que volta é a vontade de voltar no tempo. Então, se liga aí, galera. Viu? A capacidade vem de você. É isso aí. Olha que coisa linda que ela fez, rapaziada. Ó. É isso aí. Pessoal, ó. Vamos lá tomar um café e a gente já volta pra cá pra organizar tudo aqui. E lembrando, gente, que a Masa tá aqui em peso. Hoje, graças a Deus, temos uma empresa aí que está representando mesmo a classe dos pintores. Que tá levando capacidade, que tá levando conhecimento aí para os pintores, cara, do Brasil inteiro. E 2021, olha que coisa linda, gente. Olha isso aqui. Ah, menino. Brinca não. Olha. Olha eu de frente aí, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Pera aí, ó. Olha eu de frente aqui. Eu vou tirar daqui, então. Eu já vou lá, já. Olha isso aqui, rapaziada. Olha que coisa linda, ó. Olha que coisa linda. Fica aí pra lá. Vamos filmar ela aqui, ó. Vamos ver se aparece. Olha lá, tem duas dela. Jesus. Tá lascado, hein, ô Shaolin. Eita lasqueira. É isso aí, gente. Então, agradecendo aí a Masa. Amanhã tem mais. Não acabou. Olha, tudo isso que tá sendo feito aqui, essa pintura, então, com spray Masa. Vocês já viram outras lives aí, eu fazendo um trabalho de veio com spray Masa. Então, aqui tudo, rapaziada. Tudo nós estamos usando, testado já e aprovado pelos pintores. Por quem trabalha o dia inteiro aí, o dia a dia, na pintura. Beleza, meus queridos? Agora a gente vai dar pra fazer uma pausa aqui. E vamos tomar um café. Graças a Deus, né? Qualquer coisa, é só chamar. Porque com nós, Sandro Ferreira efeito decorativo, como que é? Vamos lá! Aí, já virou. Não tem jeito, não. Tchau, obrigado.